Educação física é uma das opções da UDC para o vestibular do próximo dia 23 de outubro. Conheça um pouco mais a estrutura oferecida para você que tem interesse nessa área de atuação. Se você gosta de esporte, se você se identifica com a área da saúde, aqui na UDC tem o curso de educação física, onde os alunos estão sempre em intensa praticidade. E olha só, eu estou aqui numa piscina com o pessoal de educação física. Vitor Gabriel, a praticidade faz toda a diferença? Com certeza, ainda mais com as instalações que tem aqui. Piscina, quadra, campo de futebol, tudo e mais um pouco para a gente praticar. Isso faz a diferença para o mercado profissional, para vocês acadêmicos, colocando em prática já esses conhecimentos? Faz sim, acrescenta muito mais no currículo. Posso colocar no currículo que eu fiz aula de hidroginástica durante a minha faculdade, a gente só não viu teoria, aprendeu tudo na prática. Obrigada. E nós estamos aqui com a coordenadora também do curso, Thalita Andreto, que vai contar um pouquinho para a gente. Professora, essa praticidade, essa estrutura oferecida para os alunos faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Nós temos laboratórios super preparados, super equipados, anatomia, fisiologia, piscinas, quadras, tudo muito bem organizado para os nossos alunos aprenderem tanto na teoria e aplicando já na prática também para os nossos laboratórios. Obrigada, professora. Vem até a unidade UDC Vila A, conheça esses e outros laboratórios do curso de Educação Física. Esse é apenas um dos laboratórios. Tem muito mais para você que quer fazer a sua decisão para o vestibular de verão. Obrigada. Obrigada.